Vamos lá para Roraima? Agora sim, já abrindo o link em definitivo, a Luísa Duarte está conosco aqui para, sim, dividir com a gente as informações que ela tem referentes a um caso maluco, absurdo, de um ex-senador da República que, ao que tudo indica, de acordo com a investigação, mandou matar a mãe da filha dele. Aí você deve estar se perguntando, por que o cara fez isso? Ele não aceitava o final do relacionamento, como em tantos outros casos e nós, infelizmente, noticiamos e noticiaremos, porque não para, né? Impressionante como o feminicídio continua crescendo no Brasil. Agora, Luísa, esse cara, ele vinha sendo investigado por estupro, né? Há uma possibilidade de ele ter violentado a própria filha, é isso mesmo, Luísa? Um ótimo dia a você, querida. Bem-vinda aqui ao Bora Brasil, um prazer te receber aqui, um bom trabalho, viu? Obrigada, Joel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo, é isso mesmo. Essa acusação aconteceu no ano passado pela própria filha de Thelmário Mota. O ex-senador por Roraima foi preso ontem à noite no estado de Goiás. Ele é apontado por seu mandante no assassinato da ex-companheira que aconteceu no dia 26 de setembro. Durante a operação caçada segura, que foi deflagrada ontem pela Polícia Civil de Roraima, com o objetivo de cumprir três mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão. Ontem à tarde foi preso, durante a operação, o homem que foi apontado por seu responsável pelos disparos. Antônia Araújo e Thelmário Mota têm uma filha juntos, de 18 anos de idade, e no ano passado a filha teria acusado o pai por estupro. A audiência desse caso, Joel, iria acontecer agora, no dia 3 de novembro, e Antônia foi apontada como testemunha-chave do caso. Ela foi morta no dia 23 de setembro, na porta de casa, por volta das seis horas da manhã, quando estava saindo para trabalhar com um tiro na cabeça. A Polícia Civil diz ainda que existe o envolvimento do sobrinho de Thelmário Mota, que foi responsável pela logística do crime, e também da assessora parlamentar, ela que ficou responsável, por entregar a moto que foi utilizada no dia do crime. O sobrinho de Thelmário Mota continua coragido. Joel. Luísa, é impressionante, já é um absurdo o cara mandar matar alguém, mandar matar a mãe da filha, pior ainda. E pior ainda é você trabalhar com a possibilidade desse cara ter violentado a própria filha. Então veja como você vai mexendo na história, ela vai ficando cada vez pior. E você se pergunta também, puxa vida, por que o cara fugiu? Qual que é a ideia dele? Por que ele fugiu? Porque quem não deve não teme, né? Se alguém te acusa de alguma coisa, você fala, não, não fiz isso não. Estou aqui para mostrar que sou inocente, tenho prova, tenho álibi e tal. Então o fato do cara ter fugido já pesa muito contra ele. Então há fortes indícios mesmo a serem investigados e alguns já foram comprovados. Luísa, muito obrigado, tá? Nos mantenha, por favor, informado a respeito dessa história. Sem que pintar algum desdobramento, por favor, nos avise. Um abraço para você, dê um abraço em todos aí. Parabéns pelo trabalho de você.